Música 36 quilos, a modalidade é boxe, Córter Azul, convidamos o atleta representando a academia Itamar Top Family Senhoras e senhores, recebam Gabriel Costa Salmano 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 E o seu adversário, o porter vermelho, representando a madrinha, sou para ti. Senhoras e senhores, recebam. 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 Amor. Senhoras e senhores, recebam. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Passe a primeira, faça a mão. Passe primeiro, faça primeiro. Passe primeiro. Espere a errar aqui. Espere a errar mais. Passe o IVL! A esquerda errar. A esquerda errar. A esquerda errar o IVL. Espera errar embaixo dela. Você vai na tela. Vou pé, vamos passar o que é. Vamos jogar! O pé vai jogar! Vem ver o que eu vi! Vamos jogar! Estamos jogando! Vamos jogar! Vamos jogar! A gente vai jogar! Vou jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Não, não é. Não é, não é, o meu primeiro é, Gabriel. Trabalho de aí, Gabriel. Trabalho de aí, Gabriel. Trabalho de aí. Parou? 10 segundos, Gabriel. Vamos botar? Se inscreva no canal. Vamos passar. Vamos passar. CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?